Vamos agora, deixa o pessoal ler alguns comentários rapidinho aqui, antes da gente ir para a nossa próxima conversa. O Francisco Chaves falou, a vida vale mais que um salário minúsculo. A Verônice Gama falou, parabéns Bebel pela sua luta em defesa da educação. Magda Famil falou, parabéns professora Bebel na luta professores. O Emir Elias falou, nesse ritmo de vacinação e sinismo dos administradores, em 2024 acabará a vacinação. Pois é. A Elisa Cristina Riasco falou, boa tarde professora Bebel, a quem parabenizo pela luta incansável, não só pela educação, mas pela vida. O Paulo Eduardo Andrade falou, sem vacina, sem aula presencial. E Dóris Feijó deu, boa tarde, como sempre, excelentes entrevistas. Obrigada Dóris. Deixa eu chamar as fotos, a gente já tem os nossos próximos entrevistados, ou dá tempo de eu chamar as fotos? Fique bem primeiro pessoal. Deixa eu já pegar as nossas informações. Ah, eu já tenho. As nossas convidadas já estão aqui. Então eu vou falar antes com as nossas convidadas, e daí no finalzinho do programa eu vejo as fotos que vocês estão enviando, tá bom? Se você quiser, tira uma selfie acompanhando o Bom Para Todos e me manda aqui, que eu boto no ar para que a gente possa se conhecer, tá bom? Vamos lá, olha só. Desde o meio de janeiro, meados agora de janeiro, a situação da pandemia ganhou novas proporções ainda mais dramáticas em Manaus, por conta do colapso do sistema de saúde e por conta também da escassez do oxigênio para atender os hospitais. Enquanto a população tenta, por conta própria, conseguir os cilindros para os familiares e amigos hospitalizados, as pessoas estão literalmente morrendo sem respirar. Vista e vivida de perto, essa situação é ainda mais desesperadora. O que informa são as lideranças da Coordenação das Organizações Indígenas da Amazônia Brasileira, a COIAB, que é a maior organização indígena regional do Brasil. A COIAB vem, então, criando e colocando em prática estratégias para ajudar os povos indígenas a sobreviverem à pandemia, isso desde março do ano passado, quando essa pandemia começou. Agora, com esse novo momento de crise aguda na região amazônica, a entidade está concentrada em uma força-tarefa para impedir que as novas variantes do coronavírus cheguem às aldeias e provoquem novas contaminações, recontaminações e ainda, é claro, mais mortes. A gente recebe hoje, para essa conversa, deixa eu pegar aqui o crédito inteiro dela, a gente vai receber a Nara Baré, que é a coordenadora geral da COIAB. Para ela contar para a gente sobre esses novos desafios que os povos indígenas da Amazônia vivem nesse momento, frente a essa pandemia. E junto com ela, a gente recebe também a Aline Andrade, que é superintendente do Fundo Brasil de Direitos Humanos. O Fundo Brasil participa quinzenalmente aqui do Bom Para Todos, está reestreando esse ano agora de 2021 hoje e sempre trazendo pautas importantíssimas para discussão aqui dentro do programa, discussões de interesse público, inclusive. Nara, Aline, um prazer receber vocês duas por aqui, tudo bem por aí? Eu acho que a Nara talvez esteja travada. Aline, tudo bem com você? É um prazer te receber, feliz 2021, aliás. Tudo bem, feliz ano novo, Aline. É um prazer estar com você novamente e com os ouvintes e telespectadores. Nara, agora eu acho que está tudo certo. Tudo bem com você por aí? Prazer te receber por aqui também, Nara. Eu estou sem o áudio da Nara. Nara, será que você mutou seu microfoninho? Deixa eu ver agora. Oi, oi, oi. Vocês estão me ouvindo? Eu não ouço vocês. Tudo certo, Nara. Eu te ouço agora. Tudo bem com vocês? Ah, você não está me ouvindo. É, eu não tenho o retorno de vocês pra mim. Vocês me escutam, né? Vamos fazer assim, olha. A Nara vai reconectar, vamos reconectar a Nara. Enquanto isso, eu vou com a Aline. Porque o Fundo Brasil, Aline, inclusive, está com uma... Não, o Fundo Brasil não. Na verdade, a COIAB, que é apoiada pelo Fundo Brasil, está com uma campanha para conseguir recursos, para fornecer cilindros de oxigênio e alimento para os povos indígenas. E essa campanha, como eu comentei, tem o apoio do Fundo Brasil. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa atuação da COIAB e por que essa parceria com o Fundo Brasil por conta dessa situação da pandemia em Manaus. Bom, nós temos uma parceria com a COIAB de longa data. A COIAB é nossa parceira num outro edital chamado SOS Amazônia, que depois eu falo mais um pouco. E no nosso diálogo com a COIAB, conversando sobre a questão da Amazônia, sobre como está o território, eles nos colocaram essa emergência de uma campanha específica para socorrer os povos indígenas diante da segunda onda da pandemia. Acho que todo mundo assistiu ao horror que a população amazonense está vivendo, com a falta de oxigênio. E também tem faltado oxigênio, faltado suprimentos para os povos indígenas. Então, a COIAB lançou uma campanha específica com seis eixos para evitar que a COVID faça ainda mais vítimas entre os indígenas. Então, eles têm um eixo que eles estão pedindo 100% da população indígena em território nacional, barreiras sanitárias em territórios de atendimento primário indígena, o fornecimento de equipamentos de proteção individual, a aquisição de insumos hospitalares e de cilindros de oxigênio para as casas de saúde indígena, as casais e a continuação do apoio para o alimento e kits de higiene e apoio logístico. Então, no primeiro momento, o Fundo Brasil resolveu se juntar, em especial, para esse apoio de três cilindros de oxigênio para cada uma das 58 casas de saúde indígena, casais, que dá um total de 174 cilindros e duas mil cestas básicas para alimentar emergencialmente as famílias indígenas de Manaus. E aí, o que a gente entendeu, conversando com a Nara Maré, conversando com as lideranças da Coiab, que era necessário, primeiro, a gente dar esse apoio e a gente achou que, usando os canais do Fundo Brasil, o ideal era que a gente transferisse, fizesse uma campanha junto com a Coiab para que os nossos canais de captação de recursos, de doação de indivíduos, o apoio que a gente conta com a sociedade civil para apoiar o Fundo Brasil, a gente carreasse, transferisse todos esses recursos para essa campanha da Coiab. A gente fez um aporte inicial do nosso programa, chamado SOS Amazônia, no valor de 160 mil reais para a Coiab e todas as doações que nós estamos recebendo nesse momento, nós estamos revertendo para a Coiab para ajudar nessa campanha, que é uma campanha maior, a Coiab tem também outros parceiros, mas o Fundo Brasil entendeu que, nesse momento, era esse o apoio que a gente poderia dar e também que, ao invés da gente, nós mesmos, mandarmos os recursos ou tentarmos fazer um apoio logístico, o ideal era apoiar a Coiab como uma parceira no campo que é formada por lideranças indígenas que vivem no território indígena e que são indígenas também que, portanto, poderiam fazer o melhor uso desse recurso e ter uma estratégia melhor do que, de repente, alguém de fora. É por isso que a gente também está apoiando que as pessoas façam doação para a Coiab porque são pessoas que conhecem o território, conhecem a situação e a gente acredita que, nesse momento, podem fazer o melhor uso estratégico desse recurso. Sim. A gente ainda não está com a Nara, né, pessoal? Acho que não, senão ela já teria aparecido por aqui. Ah, conectou agora. Vindo agora? Oi, Nara. Você me ouve agora? Agora eu ouço. Acho que foi o meu computador que deu um problema técnico, entrei no celular e dá para a gente continuar. Ótimo. Maravilha. É isso que importa. A gente conseguir se ouvir, se comunicar. Nara, eu queria que você relatasse para a gente como que essas condições em Manaus, com o colapso do sistema de saúde, com nova variante aparecendo ali na capital, como essas condições afetam os povos indígenas? Então, infelizmente, né, desde março do ano passado todos nós estamos vivendo nesse período de pandemia e sabemos que não está sendo fácil para ninguém. E em 2021 achávamos que iríamos estar num programa, agora mais uma vez com vocês, né, ao qual eu quero agradecer pelo convite e participação de falar que as nossas forças em conjunto fez com que a gente vencesse o vírus, né, mas infelizmente não é essa a realidade que nós estamos vivendo hoje. Nós estamos vivenciando uma calamidade e um agravamento da rede de saúde e na expansão do COVID-19. Nessa segunda onda que muitos estão chamando de segunda onda mas a gente sabe que não é somente uma segunda onda são casos alarmantes de novos casos de infecção para as populações indígenas para a população em geral são casos também de reinfecção que para a gente traz muita preocupação e essa nova cepa né, que chamamos de cepa daqui da Amazônia brasileira a cepa do Brasil mas que é essa variante que vem de uma forma muito mais letal e é uma também das justificativas né, dessa segunda onda e do colapso não só de Manaus mas que a gente está vivenciando aqui na Amazônia. Na Amazônia brasileira a situação ela está bem mais crítica no momento então o estado do Amazonas no município de Manaus como vocês puderam estar acompanhando né, isso foi dia 13 de janeiro que ocasionou esse colapso e a falta de um insumo essencial que é o oxigênio que acometeu não só para as vítimas do Covid-19 mas para que todos que precisam desse insumo importante para a sobrevivência e tratamento dentro dos hospitais e isso 13 de janeiro já vai se fazer um mês e a gente viu que muitas coisas aconteceram mas foi graças a nós enquanto sociedade civil enquanto movimentos sociais sabe com o apoio das parcerias e da sensibilização de todo o povo brasileiro para poder dar as mãos e ajudar esse momento que se encontrou Manaus em 13 de janeiro e que infelizmente como a gente já veio falando se alastrou para além da cidade de Manaus para outros municípios do estado do Amazonas e respectivamente nos estados vizinhos você já vem acompanhando a situação em Roraima que está 100% dos seus leitos de UTI e também no estado de Rondônia onde tanto Roraima quanto Rondônia já estão fazendo também a transferência dos pacientes de Covid-19 para outros estados para além da Amazônia brasileira e no estado do Pará que também está em lockdown principalmente dos municípios que são fronteiras com o estado do Amazonas e infelizmente o que a gente vem falando e ressaltando é justamente que o governo federal não faz não faz nada que possa estar amenizando essa situação e que o próprio governo ele não se preparou e não se prepara para o enfrentamento do Covid-19 não somente para as cidades mas para toda a população brasileira como um todo imagine para nós povos indígenas com toda a nossa diversidade com toda a especificidade se falar da Amazônia com todo o seu aspecto logístico que só quem vive na Amazônia conhece a Amazônia é que sabe então essa situação é aqui muito alarmante preocupante e que ainda não diminuiu e está se alastrando para outros municípios para outros estados em própria Amazônia brasileira iniciou-se isso nesse ciclo em março do ano passado iniciou-se por Manaus então a gente vem dando alertas vem falando e o que a gente vê é só um agravamento total omissão infelizmente do poder público sim Nara a gente conversou na semana passada com o Júnior Yanomami que é do Conselho de Saúde Indígena eles que apresentaram um documento para autoridades para o governo federal denunciando a morte de crianças e Yanomamis inclusive por conta com sintomas da Covid e o que ele relata é que não é só a Covid é um conjunto de doenças que estão adentrando terras indígenas e muito por conta do garimpo dos garinteiros que adentraram essas localidades então assim há um agravamento de uma forma geral nas condições de saúde da população indígena e ele ainda relata que não tem posto de saúde próximo ou não há profissionais de saúde para atender nesses postos o que há de mais urgente nesse momento para se evitar uma situação ainda mais mortífera para os indígenas desde 2019 em janeiro de 2019 quando o presidente assumiu o que vem com todas as suas promessas de campanha e a primeira delas é que se eleito fosse não iria demarcar um centímetro de terras indígenas e isso vem acontecendo infelizmente então 2019 não foi fácil para nós povos indígenas para os movimentos sociais mas principalmente para nós povos indígenas nós fomos os primeiros que seriam atacados por esse desgoverno e ainda com o fomento do presidente da república de invasão a nossos territórios então é o lema da década de 70 do período de integrar para não entregar trazendo novamente agora de uma forma muito mais desastrosa de uma forma muito mais que faz com que o genocídio ele esteja institucionalizado hoje no Brasil para além do genocídio a gente vê o próprio racismo que se tem então se fomentou as grandes invasões nas terras indígenas da Amazônia Brasileira e de todo o país mas principalmente na Amazônia Brasileira então um dos projetos de leis que está tramitando no Congresso e com os novos presidentes tanto do Congresso Nacional quanto do Senado qual foi a primeira pauta que o presidente levou que fosse feito com que o projeto de lei que autoriza o garimpo ilegal nas terras indígenas ele vire legalidade ou seja hoje nós estamos num momento onde o que é ilegal então realmente para o período de 2020 fazendo assim uma análise da retrospectiva do que a gente está vivenciando nós não estamos apenas enfrentando um inimigo invisível que é o Covid-19 nós estamos enfrentando também um presidente que se colocou nosso inimigo para poder estar usufruindo dos nossos territórios não lezão a nossa soberania a nossa soberania enquanto povos e o nosso direito fundamental que é o direito à vida e quem é que está ganhando com isso não somos nós nós estamos ganhando mais mortes nós estamos vendendo os nossos mais velhos para o Covid-19 para os guerreiros para os garimpeiros que vêm se alastrando dentro dos territórios e nós estamos perdendo o nosso futuro porque são as nossas crianças e os nossos jovens que estão sendo acometidos desde o ano passado e a gente vem trazendo esse alerta então é o nosso enfrentamento nós não estamos tendo tempo de viver o nosso luto e você está vendo aí 2020 e agora entrando para 2021 é uma guerra de narrativas somos nós também desconstruindo as fake news que o próprio presidente da república fomenta então imagine só nós precisamos estar em alerta para todas essas invasões dentro dos territórios precisamos estar em alerta também para essa situação das subnotificações dos casos de Covid-19 porque o governo o presidente da república ele trata essa pandemia como uma gripezinha e estamos vendo que não é bem assim então um dos casos alarmantes que a gente vem sempre pautando é o próprio processo de demarcação das nossas terras indígenas que estão paralisadas e que estão sofrendo com o aumento das invasões com o aumento dos garimpos que não é só na terra indígena não mano território munduruku vem sofrendo muito também com isso então onde se tem invasões são desrespeitosas ao nosso direito de viver que é o nosso direito enquanto povos indígenas a gente só vê prostituição a gente não vê inclusão social a gente só vê mesmo nós povos indígenas perdendo para isso mas nós não vamos desistir nós somos muito resistentes e com o apoio com a força de todos vocês é que a gente vem fazendo essas denúncias vem alertando e nós vamos estar até o último momento que são mais de 520 anos de luta contra todos esses retrocessos o Covid-19 não vai vencer a gente e esse desgoverno também não vai nos vencer para quem quiser conhecer inclusive a Coiab é só entrar em coiab.org.br a gente vai colocar aqui na tela o site completo e Aline só para finalizar ano passado o Fundo Brasil esteve aqui falando sobre a criação de uma linha emergencial para a assistência dos povos indígenas essa linha emergencial ela continua ativa? Continua o Fundo Brasil também em parceria com a Coiab tem o Fundo Emergencial SOS Amazônia e tem parceria com a Global Wildlife Conservation No Peace e D'Oxos Nia Tero e o Instituto Garo da Manhã e nessa nossa linha emergencial a gente pensa iniciativas para proteger áreas ameaçadas da Amazônia seja pelo fogo por desmatamento pela atuação de garimpeiros madeireiros e pescadores e como a Nara falou muito bem claro que ela é a pessoa que tem propriedade sobre esse assunto a nossa intenção é garantir a proteção de terras indígenas onde vivem povos isolados sob ameaça iminente mas não necessariamente também povos isolados e voltar a garantir a segurança de pessoas e organizações indígenas ameaçadas e vítimas de violência em especial por essa luta pela demarcação de terra pela defesa das terras indígenas então a gente os pedidos podem ser entre 10 e 50 mil entre 10 mil reais e 50 mil reais por pedido e a ideia dessa linha é responder mesmo a emergência dos povos indígenas nessa região do país a gente está vivendo um momento de ataque a povos indígenas e terras indígenas que estão sendo considerados obstáculos ao desenvolvimento da Amazônia e voltamos a viver um momento em que não se reconhece a relevância dos povos da floresta para a sociedade brasileira então como a Nara falou a gente está voltando para o uso da ditadura que quer fazer um desenvolvimento a qualquer custo sem respeitar os povos originários os povos indígenas então a gente está com essa linha emergencial e além disso dentro desses pedidos de 10 a 50 mil reais por conta da emergência da Covid que se somou a esse ataque aos territórios a gente também faz uma flexibilização desses recursos para que até 30% do valor solicitado pode ser destinado pelos próprios povos indígenas a ajuda humanitária então alimentação higiene limpeza acesso à água e outros demandos então dentro desse pedido que são feitos normalmente por povos comunidades povos indígenas dentro desse pedido a gente pode flexibilizar até 30% do valor solicitado para a ajuda humanitária e quando a gente recebe esse pedido emergencial a gente recebe pelo Fundo Brasil na nossa página da SOS Amazônia e a gente consulta as lideranças da COIAP para ter certeza dos pedidos e também para garantir que a gente esteja muito próximo do território muito próximo dos indígenas para identificar essas emergências e aí eu queria aproveitar e agradecer publicamente a COIAP por essa parceria que tem feito conosco e por nos dar a possibilidade de atuar de colocar os esforços da nossa equipe somando aos esforços da COIAP Mais informações em fundobrasil.org.br Então é só entrar lá no site como a Aline explicou tem essa linha emergencial SOS Amazônia você tem todas as informações lá Aline mais uma vez agradecidíssima pelas pautas que o Fundo Brasil trazem aqui para o Bom Para Todos para a discussão muito obrigada Aline Nara foi um prazer te receber por aqui também o espaço está aberto sempre que quiserem uma boa tarde para vocês um beijo grande diga Aline Tá bom boa tarde eu só queria reforçar que a gente está recebendo doação para a COIAP pedir para que as pessoas entrem no nosso site nos apoiem nessa emergência a gente está recebendo doações individuais é super fácil de doar logo que você entra no nosso site tem o botão Doi e esses recursos estão sendo destinados diretamente para a COIAP para a compra de alimentos e oxigênio para as casas de saúde indígena e para os povos indígenas na Amazônia então Manaus Roraima Pará mais próximo de Manaus então a gente pede que você que está em casa que pode doar uns apoia nessa campanha junto com a COIAP Obrigada Recado importantíssimo Obrigada Aline Obrigada Nara um beijo para vocês até uma próxima Obrigada Nara